Mônica não perdoa, mata Consegui! Eu matei! Passei da fase! Eu matei! 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 Quem você matou, Mônica? Os sete chatos que estavam me azuclinando Obando todo Você matou sete? Com colhadas? Não! Com cachotadas! Tchum, tchum, tchum! Ninguém pode comigo! É verdade, Mônica! Tchauzinho! Cebolinha! Que bom que você está inteiro! Que pata é esse, Cascão? A Mônica matou os sete agorinha mesmo! Tive medo que você fosse um deles! Está treinando, Cascão? Não! A própria Mônica me contou! Parece que eram os garotos que estavam chateando ela! E ela os matou acachotados! Tchum, tchum, tchum! 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 Absoluta! Então precisamos descobrir quem foi! Bem, pelo menos não foi ninguém da turma! Menos mal! Mas seja quem foi, a Mônica foi um onço de maus! Virou uma ameaça! Precisamos fazer alguma coisa! Que tal mudarmos de bairro? Não! Acabo de voar um plano! E você vai me ajudar! Um plano contra uma maluca? Tá louco, é? Calma! Esse não vai falhar! Tudo que você tem que fazer é chamar a Mônica! Não vou, não vou e não vou! Opa! Nem precisa! Lá vem ela! Oi, meninos! Tudo bem? Tudo! Meio calor, não? Pra mim o dia está maravilhoso! Finalmente consegui matar os setes que eu tanto tentava há tanto tempo! Não! Mônica, quero que você que salva de uma coisa! Nunca mais vou pegar seu coelhinho! Nem eu! E que eu acho você linda, maravilhosa e poderosa! Mônica! 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 O que passou, passou! Salto! Os planos eram todos do Cebolinha, viu? Viu o que você fez? Fez ela em barra! Você que fez! Não, Mônica! Por favor, não! Cúpem-nos! E o que deu em vocês? Só quero sentar um pouco! Como é? Como é? Não vão continuar com aquela mentirada toda? É... G... Eu preciso dar um telefonema! Desertor! Desertor! É... Pois é, né? Que... Que coisa, né? O papo tá bom, mas já vou indo! Pode ficar, Cascão! O problema tá resolvido! O problema tá resolvido! Sabe daquilo que eu acabo de ligar lá do telefone público? Pro hospício! E você não tem escapatória! Sua feiana dentuça gordura! Que... Tirou, Cebolinha! Que? Calma, Cascão! Eles vão chegar a qualquer momento! Levar essa maluca! Que ligação foi essa? Foi engano! Alguém achou que aqui fosse um hospício! Só que eles estão demorando um pouquinho! Posso saber quem é a maluca? Você! Você matou o Sete, não lembra? E já vai matar o oitavo Sete! Tenha piedade! Prometo nunca mais pegar o seu coelhinho! Não seja bobo, Cascão! Matei o Sete no videogame! Como é? No videogame? É isso aí! No jogo! Joãozinho enfrenta seus inimigos! Ufa! Que susto! Você também tem esse jogo? Pois é! Tirei um craque nele! Não tem pra ninguém! Ah! Isso é que não! O melhor nesse jogo sou eu! Que nada! Sou eu! Sou eu? Estão sabendo? Topam uma disputa? Vamos lá! Vamos lá! Uma vez de cada! E veremos quem é o melhor! Que tal? Fiz 23.590 pontos Contra 8.200 do Cebolinha E 9.600 do Cascão Cebolinha? Cascão? O que aconteceu? A Mônica nos matou! Nos matou! Enfim! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal E clicar no sininho Até o próximo vídeo, pessoal!